Eu sou região de genésio do Sítio Surubim, sou sócia do sinicato e a minha luta é começar a acordar de manhãzinha, tirar o leite, aí eu volto, faço café, depois começo a luta de novo, aí eu vou cuidar dos bichos, vou colher as coisas que tem que colher, vou fazer as coisas necessárias, eu faço queijo, ainda faço um colorauzinho para temperar as panelas, faço uns docinhos também, que é para ajudar na renda, tem que ter um tempinho para tudo isso, aí eu vou cuidar desse poço lá embaixo, ainda cuido um pouco da roça quando tem um tempinho, minha luta é, o meu dia a dia é puxado, de todo mundo que trabalha na roça e mora na agricultura, mas tem um lado bom também, tem um lado cansativo e tem um lado bom, porque da colheita a gente vê o resultado, a gente planta o milho, aí já vem do milho, vem do queijo. Tudo que a gente planta aqui é sem veneno, sem adubo, a única coisa que a gente bota é o da prova, assim, dos bichos mesmo, que é o estrumo, a gente sameia o estrumo, aí ara a terra, aí já fica o adubo daqui mesmo, porque é muito bom a gente ter as coisas sem veneno e passar para os outros também, né? Eu sou sócia do sinicato, já faz muitos anos, e não pretendo sair não, porque é muito bom, tudo que eu quis, eu consegui, eu consegui meu biodigestor, consegui minhas duas cisternas, e tudo que eu, assim, que eu vou lá, eu consigo, e é muito bom, e eu aconselho para todo mundo, eu shoucialé. E aí O que é isso?